Fala, cachecol de pênis! Aham, olha como você fala com o meu namorado. Quem é? Só pode ser o cadouro. Ih, Correjo, tá tendendo o celular do Medeiro agora? Passa pro Boca de Bacia aí, que tá quase na hora da gente ir pro boteco. Tem combo de litrão, hoje vamos ficar bem louco. Escuta aqui, babaca. Ele não vai pra boteco nenhum, vai ficar comigo, porque hoje é o nosso aniversário de 15 dias de fantasma. Ah, mas é uma doida! Oh-oh, ele chamou ela de dois. Oh-oh, ele chamou ela de dois. Oh-oh, ele chamou ela de dois. Eu tenho ele de sexta a sexta. Você é invejoso. Para de se meter seu mula, antes que eu cancele o churrasque. Oh-oh, para de mandar putaria. Oh-oh, o zap dele. Oh-oh, pra que ele vai bater o mar? Oh-oh, com mulher um desses. Você é um amigo que ele não precisa, não. Ele precisa de mulher, esse mulherão. O papel, o fogo não balou. Bora lá, toma uma. O ponto de noite acabou. Só mais uma partidinha. Não vai no show, mas não vai ter mulher. A nossa relação é mais importante que você. Oh-oh, mais que você. Oh-oh, mais que você. Oh-oh, mais que você. Oh-oh, mais que você. Acho que elas morreram. É ou não é? É ou não é? Tu fala mal, porque não pega ninguém. Tu tá solteiro. Ninguém te quer, ninguém te quer. Teu papo não colou. Vamos ali no puteiro. O PUBG acabou. Só mais uma na escolinha. Vem ver Netflix. Cara, essa série é uma merda. Não fala de gossip pequeno. Não, não. Teu papo não colou. O arrochou, pintar em dobro. O foguário acabou. Ele tá jogando. Guardiões. Pilates de casal. Porra, mas que mina chata. A nossa relação é mais importante que você. Mais que você. Mais que você. Mais que você. Ai, Caduero, chega. Pra gente parar de discutir, arranjei uma amiga pra ti. Agora a gente sai de casal e todo mundo fica feliz. Porra, aí sim, macremosa. Até quem fez essa tua mina serviu pra alguma coisa, hein, Vendene. Vambora, ela tá esperando. Que gata! Olá, galofritenses! Muito obrigada por ter assistido e um feliz dia dos namorados. Isso, não esquece de se inscrever no Galo Frito, que a gente tá chegando a 10 milhões. E seguir a gente nas redes sociais. Segue lá eu no Instagram. Segue a Ju no Instagram. E por favor, segue o Caduero no Instagram. Tadinho, tá solteiro aí no dia dos namorados. Tá depressivo. Manda uma DMzinha lá pra eles, senão ele vai comer fundi sozinho. Tadinho. Valeu, gente. Então, nos vemos na próxima. Obrigada, pessoal. Ô, Medeiro, acabou a gravação, cara. Bora tomar uma gelada? Ah, bora, bora. Valeu. Ah, hoje é dia dos namorados. Tchau, tchau, tchau. Porra, meu Deus. Mas só vai homem. Só vai homem.